Ah, meu querido, eu sei que tem muita gente nova no FIFA e que ainda não tá muito habituado com o sistema de finalização, por isso eu resolvi trazer um vídeo aí com alguns tipos de finalização, alguns macetes que só você não tá utilizando, então fica até o final pra você aprender. Opa, eu sou o Regis, seja bem-vindo ao canal Kolaigames, onde aqui nós temos vídeos todos os dias trazendo tudo que você precisa saber sobre o FIFA 22. Então, bora! E se você quiser comprar coins, aproveitem aí, GustaCoin, preços atualizados, super desconto, é só chamar no WhatsApp e também seguir lá no Instagram. A primeira finalização que nós vamos falar é sobre essa finalização do chute colocado, que funciona muito bem, principalmente quando você domina na diagonal e bate ali no canto do goleiro, né? Ele tá se movimentando, ele tá voltando. Então, vocês veem que a jogada vem aí da esquerda pra direita, né? No meio, eu domino com o de bala e bate colocado ali no canto do goleiro, isso ajuda bastante, é uma finalização muito boa, bastante efetiva, né? Que vai fazer muita diferença aí na sua gameplay se você dominar esse conceito. Então, recebe, domina, bate tirando aí colocado no canto do goleiro, é uma finalização muito boa que funciona, obviamente, aí também nessa jogada escadinha, né? Que a gente utiliza muito no fico, que é muito forte, que é aquela troca de passes aí dentro da área. Então, dominou, bateu, não dá tempo do goleiro chegar, né? Você pode optar por uma finalização mais forte, mas essa colocada é boa, porque ela acaba tirando aí do goleiro, beleza? A segunda finalização que nós vamos falar é sobre o giro, né? Você simplesmente recebe a bola, gira pra perna boa e bate na diagonal, né? Você recebe aí, você pode ver a bola que eu recebi com de bala, girei e mesmo com o corpo na diagonal, eu já bati na diagonal, foi um canudo ali que o goleirão nem viu a cor da bola. Você pode fazer de ambos os lados e também funciona muito bem nesse esquema dessa jogada escadinha, né? Você domina, recebe, gira e bate, sai um canudo aí, dificilmente o goleiro vai fazer a defesa, tá bom? A outra jogada que vocês já estão vendo aí é aquele passezinho que você continua fazendo a escadinha, mas aí você chuta de primeira. O interessante desse chute, é que você pressione bastante o botão da finalização, que você já tá perto, mas pra essa bola chegar no alto, tá? Eu acho bastante interessante aí que você consiga fazer esse chute, mas que principalmente essa bola vá no alto aí pra dificultar a defesa do goleiro. Então, olha, eu só recebi de primeira, já pressionei. Você pode tentar fazer até um chute colocado aí, porque ele tenta bater colocado no alto, que vai funcionar muito bem. Agora, nós vamos falar sobre uma jogada onde eu carrego bastante a bola, mas principalmente que eu eu antecipo o goleiro, ó. Veja que eu domino com o Firmino cortando, tá? Só mudando de direção com o analógico da esquerda e já faço o passe pro meu ponta. E aí eu faço a jogada vovó. Então, eu domino já cortando a direção do goleiro e toco pro lado, né? Eu virei com o Firmino não exclusivamente pra driblar o goleiro, mas principalmente pra que eu pudesse dar um passe melhor pra fazer ali o golzinho vovó. Esse gol vovó funciona demais, né? E se você prestar atenção na movimentação aí, tanto dos defensores quanto do goleiro, você consegue bons resultados. Lembrando, pra fazer esse tipo de lance, você tem que tomar muito cuidado com o botão que você vai apertar pra não errar. Beleza? Agora, eu vou dar um outro exemplo sobre esse domínio e o chute forte na diagonal aí, que também é bastante efetivo. Vocês podem ver que a maioria das jogadas eu tenho feito ali dentro da área. Eu já trouxe vídeos aqui falando do quão efetivo é você fazer a escadinha jogada dentro da área. Eu domino, ó, já viro e bato. Esse tipo de domínio, jogadores que tem mais qualidade, que tem mais controle de bola, drible, vão dominar já tirando. Eu domino, pá, solto o canudo ali na diagonal. Domino, solto o canudo na diagonal. Eu recebo a bola já dominando, né? Como é que você faz isso? Você já recebe puxando o analógico da esquerda pra trás, porque aí, o seu jogador, né, se ele tiver um bom controle de bola, um bom domínio, né, um bom drible, ele puxa essa bola pra você deixar pronto pra bater no FIFA. É muito importante você já dominar tirando, seja da defesa, dentro da área pra finalizar, seja de um marcador ali no meio do campo pra dar um passe. Tudo que você puder fazer adiantado no FIFA vai te ajudar bastante. Beleza? Agora nós vamos falar sobre o famoso ball roll, né? Que é aquele drible que o goleiro não consegue pegar. É um dos dribles mais efetivos pra fazer no goleiro, tá? Você recebe a bola, dá o ball roll, tira o goleiro e aí é só correr pro abraço, né? Vocês podem ver aí que na jogada eu faço uma tabelinha, né, Rashford e Mané. Aí eu dou o tapa em velocidade ali, em profundidade pro Rashford. Eu tô correndo, eu desacelero, faço o ball roll e chuto. É muito importante você desacelerar pra fazer o ball roll. O ball roll é muito simples, né? É só você dar um tapa no analógico direito, né? Você precisa observar qual é a frente do jogador. Nesse lance aí, eu fiz o ball roll pressionando o analógico da direita, dando um tapinha pra cima que ele rola a bola pra cima. Você desacelera, faz o ball roll e mata o goleirão ali. Não tem como ele defender, né, rapaziada? É muito, muito efetivo, tá bom? E se nesse momento do vídeo eu já te ajudei bastante, deixa aqui no comentário, deixa o like e compartilha o vídeo também recomendando aí pro seu amigo, hein? Não esquece. Então, ball roll muito efetivo. E pra finalizar, eu faço um pivô com o chute diagonal, final, depois de utilizar muito um drible que eu já trouxe o tutorial aqui, que é o left stick dribbling, né? Que é o drible com o analógico da esquerda. Você samba pra um lado, samba pra um outro, samba pra um lado, samba pro outro e no final você vai e finaliza, tá? Então eu toquei a bola e fiz um chute até meio na diagonal ali com o meu jogador, né? O FIFA tem essas coisas mesmo, né? A gente não busca muita realidade, mas eu samba pra um lado, samba pro outro, o Valverde tinha entrado dentro da área, virei, bati, fiz o gol, tá? É muito importante vocês não ficarem abusando muito, assim, desse tipo de lance, né? De prender muito a bola, mas no caso meu adversário não tava me achando e se ele botou o cursor e tá correndo atrás, aí você pode abusar desse drible. Então perceba que eu recebo, domino já, tirando da marcação pra frente, giro, volto, paro e faço a finalização com uma jogadinha bem clássica de pivô aí, que eu gosto bastante de utilizar. E você chuta na diagonal, o goleirão aí, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente pra nós, infelizmente pro adversário, quando é o caso, né? Ele acaba não defendendo, a gente faz o gol e tá tudo certo, beleza? Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, né? Trouxe bastante opções de finalização pra vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Região aí em todas as redes sociais, Twitter e Instagram também, beleza? Muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, um grande abraço, fui!